Música Chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada pra vocês Meu coração pirou, meu corpo avançou, vou cumprir de três Agora você vem me procurar, eu sei que cê tá querendo enganjar Meu louvor, me mudou de ideia, me deixou olhando pra proteia Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou, meu corpo avançou, vou cumprir de três Agora você vem me procurar, eu sei que cê tá querendo enganjar Chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada pra você Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, Silvio, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída